Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da arena MRV. Bom dia, pessoal, hoje quinta-feira, 20 de outubro, estamos aí por volta da hora do almoço, deve ser por volta de meio-dia. Hoje, tenho um desânimo de até que filmar depois do jogo de ontem. Fui dormir duas horas da manhã de tanta raiva que eu passei. E como vocês podem ver, está chovendo nesse momento, está um chuvisquinho bem fino. Vou tentar hoje fazer os vídeos mais rapidamente, para não ficar com o drone aqui molhando por muito tempo. Vou descer, vou dar uma secadinha ali, porque os motores ficam expostos. Então, a parte eletrônica ali fica um pouco exposta e com essa chuva fina pode danificar alguma coisa. Eu não vou deixar de atualizar. E hoje, a gente acompanha aqui o trabalho de perfurações e colocação de estacas aqui nessa encosta. Se esse caminho aqui já não era possível de trafegar mais com os equipamentos, como era anteriormente, eles fizeram aqui também uma solução inteligente. Abriram o tapume para que as máquinas pudessem entrar aqui nesse cantinho. Já que agora, para chegar a esse local, não temos outra via de acesso, se não pela própria rua. E aqui a gente acompanha a colocação dessa estrutura metálica, da armação metálica, para a posterior colocação do concreto. Então, a gente acompanha ali, tem uma perfuratriz mais à esquerda, e aqui esse caminhão MUNC, que faz a colocação da estrutura no local. A gente até percebe que eles estão fazendo algum tipo de alinhamento. e recomeçaram aqui, a gente percebe até vários outros furos sendo colocados aqui nesta área, né? Temos aqui uns três ou quatro furos já nesse local. Então, vão continuar a perfuração aqui nesse local, né? Enquanto ali na parte de baixo, naquela área ali, também de perfurações, o trabalho continua, né? O pessoal falou sobre o propósito desse tipo de perfuração, né? Me parece que, segundo o que disseram nos comentários, é quando o terreno tem uma dificuldade um pouco maior, é um tipo de perfuração diferente. Não é a mesma que a gente viu aí, para a colocação dessas estacas daquela maneira, não. É um outro tipo de perfuração. E são três trabalhando aqui nesse cantinho, né? E nesse canto, a gente até percebe que as chuvas, que estão aqui hoje, desde as nove da manhã, está chovendo aqui sem parar, mas uma chuva bem fininha, né? Não tem muito impacto, não tem tido muito impacto nessa área aqui, não. Enquanto ali na parte da cabeceira, a gente percebe ali que já chegaram com a elevação, encontrando ali a parte final do tubo, né? Então, provavelmente, vão trabalhar nessa área aí nos próximos dias, o que é estranho é que vão colocar mais um estaco ali, bem em frente, né? Aparece ali em frente os dois operários que tem um pedaço de estaco no chão e ali logo à frente do bate-stacas será colocado um estaco ali, né? Então, está bem confuso aqui ainda essa área e não sabemos bem como vai ser essa integração. Imaginei que o tubo fosse seguir direto ali até a parte da nascente, né? Conforme até falou o nosso amigo doutor Eduardo Marcelino, falou aí nos comentários. Enquanto aqui, há um trabalho de, parece que, alinhamento ali daquele terreno, né? A gente até percebeu que colocaram sacos de areia ali. Não sei se o material branco que ele está removendo ali são os sacos de areia mesmo, né? Ou se é um local, não dá para ver bem daqui. Eu estou voando mais alto porque eu tive que decolar lá debaixo da Via Expressa, né? Hoje, até pelo período chuvoso, eu não consegui um outro local melhor ali para decolar, então eu não consigo abaixar tanto aqui. Mas parece que é só o cal mesmo que está sendo colocado, não são os sacos de areia, não. Da mesma forma que foram colocados ali na parte de baixo do córrego, estão colocando nessa área aqui também, talvez para reconstruir alguma coisa aqui que foi perdida devido às chuvas, né? Alguma dessas áreas aqui tinha um pouquinho de erosão, mas eu acho que não era nada significativo. Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou subir mais um pouquinho. Vamos ver aqui se ele vai levar aquele material para cima dos sacos. Não, acredito que não. Ele está só movimentando ali a terra ali de um lado para o outro, né? Então vamos continuar acompanhando. Não acho que vai fazer nada interessante mesmo, não. Está fazendo um trabalho ali de reparo local mesmo. Vamos subir um pouquinho mais aqui na encosta e acompanhar uns trabalhos. Eles arrumaram uma sombrinha ali para o operário, né? Para não molhar. Opa, deixa eu subir aqui que eu acho que aqui eu sei que tem um batistaca. Vou subir a câmera. Não andar para frente. E ele está aí, está vendo? Então não dá para andar para frente com a câmera olhando para baixo, né? Tem que ver aqui tudo que tem à nossa frente. Vou passar aqui pela lateral dele, né? E vou mostrar aqui que apesar das chuvas fortes que tivemos essa semana passada E dessa chuva intermitente que vai e volta esses dias Essa área inteira aqui não sofreu nenhum tipo de alteração E já lançaram o concreto projetado ali na encosta, né? E essa área praticamente vai finalizando. Então pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, compartilhe e inscreva-se em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo.